Hoje eu vou falar do meu passado Antes era um rapaz sem amigos de verdade Mas sem ninguém eu era um grande fracassado Já estava a ficar forte e muito cansado Queria amigos mas não tinha ninguém Só queria que fosse divertido o meu passado Só queria gente do meu lado Todos juntos e todos abraçados Graças a minha família tenho pessoas muito especiais Pessoas divertidas e muito alegres Brincam comigo só que tinha sempre um inimigo Para me tentar me pôr lá em baixo Mas só que um dia meu primo me ajudou a ter amigos de verdade Fui conhecendo pessoas de confiança e sempre ajudavam Mas quero agradecer por tudo que tenho hoje Obrigado a todos verdadeiros e claro obrigado a Deus Por teres aquilo tudo que tenho hoje Nunca esperei ter isso tudo Parece que às vezes sou tão surtido Agora vou agradecer a cada um dos meus amigos Primeiramente obrigado Alexandre Por seres a pessoa que és hoje És uma pessoa muito especial Que às vezes dá-me brincadeiras Vê-se mesmo que és a pessoa das doideiras Obrigado Gonçalo por seres um ótimo primo Por mostrar-te às pessoas Que eu nunca pensei em conhecer Que me fizeram sorrir E que me fizeram crescer Que começaram a me acompanhar em tudo Nunca me deram algo de errado Porque se fosse pessoas mais Estaria no lado errado E claramente O meu futuro teria parado Obrigado Madno Por seres um grande amigo És um amigo muito antigo Desde para até agora A gente se cuide Mas sempre juntos na hora A gente se ri A gente se ajuda Um ao outro Por isso que digo Que és um gás muito leu Obrigado Miguel Por seres um grande amigo Às vezes eu te enervo E tu berras comigo Mas tu nunca serás Meu inimigo Porque os inimigos Só fazem vida negra Só quero ver as pessoas Em baixo Mas eles não se esqueçam Que cada vez que ponho gente em baixo O mundo vira ao contrário Para os que precisam de ajuda Deus estará lá Sempre lá para ajudar Obrigado Leonardo Por seres um rapaz Que ando de sempre no meu lado A gente tá aqui Tivemos um passado muito forte Não só nós Mas sim Mais nossos irmãos Desculpa Mais nossos irmãos Eu fiz essa música Com algumas dicas Que cantas Então pensei Em fazer um videoclipe Do meu passado Mas próximo videoclipe Acredita Este terás A cantar Aqui comigo Obrigado Obrigado a todos Os que estiveram Assistindo até aqui Obrigado família Vocês são demais Espero que gostem Dessa música Já deixem o vosso like Porque o vosso like Já ajudam Já sabem